Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora só fora, sentindo o gemido Vai machucando e meu peito de amor vai morrer Quando mais chora, me entrega o totinho do amor E teus gemidos de paz em almoço do outro E vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora só fora, sentindo o gemido de amor Vai machucando e meu peito de amor vai morrer Quando mais chora, me entrega o totinho do amor E teus gemidos de paz em almoço do outro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto